A sexta morte por dengue foi confirmada no estado. A vítima é moradora de Cruz Alto, no noroeste. A região é a mais atingida pela doença, assim como a grande Porto Alegre. A capital ganhou reforço do exército e está com intensivo nas ações de combate ao mosquito. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a sexta morte é de um homem de 63 anos que possuía doenças pré-existentes. Em todo o estado, são mais de 6.300 contaminações da doença somente em 2024. Nesse período do ano passado, eram 600 infecções, um aumento de 1.000%. Situação que reforça os cuidados. Desarmar as piscinas plásticas e guardá-las, escorrer toda a água e guardar os potinhos de água dos animais. Tem gente que gosta de botar, por exemplo, os animais da rua, que ficam na rua. Então, para as pessoas cuidarem, porque isso também pode ser um local para desenvolvimento de criadouros. A limpeza dos pátios, porque qualquer lixo, potinho de iogurte, qualquer coisa pode acumular água em uma eventual chuva e pode se transformar num criadouro. Pneus, garrafas, as calhas, que podem às vezes entupir, acumular água. Os ralos, então a gente orienta para as pessoas, na medida do possível, colocar uma telinha no ralo para evitar também que o mosquito... Principalmente os ralos que recebem água da chuva. Porque o mosquito gosta dessa água mais limpa. Então, tudo que possa ser um potencial criadouro, é importante que as pessoas vistoriem dentro das suas casas e façam a limpeza. Os municípios gaúchos também têm intensificado as ações para diminuir a proliferação do Aedes aegypti. Em Porto Alegre, a Secretaria de Saúde recebeu o reforço do Exército na busca para identificar os criadouros de mosquitos. Nós temos, até o momento, 141 casos confirmados de dengue em Porto Alegre. Esses casos estão bem espalhados na cidade. Somado a isso, a gente tem um índice alto de infestação do mosquito, que é o que transmite a doença. Então, a gente monitora 46 bairros que possuem 70% da população de Porto Alegre, nesses 46 bairros. 38 deles estão com a situação crítica, o índice de infestação considerado crítico muito elevado. Os agentes de combate a endemias, junto aos militares, percorrem os bairros com maior número de casos. Eles fazem a vistoria nas casas e orientam a população. As equipes coletam larvas que são encaminhadas ao Laboratório da Vigilância e Saúde para avaliação. A gente procura os locais onde estão os casos, a gente identifica esses locais, e num raio de 150 metros, que é o máximo que o mosquito pode voar, a gente organiza uma ação e vai em todos os domicílios, residências, estabelecimentos comerciais, que ficam naquele raio. Então, a gente está indo em todas as ruas que a gente identificou junto com o Exército. Então, a gente entra nas residências, orienta os moradores, faz uma vistoria no domicílio para ver se a gente encontra algum criador do mosquito.